Olá amigos, Wagner Pires de Olho no Campo. Hoje o assunto nosso é mais um híbrido que nós temos disponível no mercado. Esse aqui, o Cayana da Barenbrugger. O Cayana é uma braquiária híbrida, um material muito bom, ele é semidecumbente, o que é isso? E todas as braquiárias, as cultivares, elas são em formato de tolceira, porém esse aqui ele acama mais, ele deita mais. É um capim que se presta para pastejo, para silagem e até para um pré-secado. Aqui ele já está sendo usado para pastejo. É uma gramínea exigente em fertilidade, porém ela te dá um excelente retorno quando adubada. Então isso vale a pena, é um material que veio para ajudar o pecuarista a produzir mais e melhor. Ele precisa de um mínimo de 800 milímetros para ter um bom desenvolvimento. Não é muito tolerante à seca e também não ao encharcamento. Mas ele tem uma digestibilidade muito boa, o gado gosta muito dele, é muito palatável e isso ajuda bastante. O teor de proteína dele vai de 12% a 13%, tá? E ele já comprovadamente apresentou em relação ao braquearão mais de 40% a mais do que o marandu. Isso já foi testado em universidade e pela própria empresa. Pessoal, a semente dele é encrostada. Você compra e aplica um volume pequeno de semente, porque ele tem uma alta germinação e uma alta pureza. O que eu recomendo? Faça um teste, experimente. Os híbridos cada vez mais estão crescendo de plantio aqui no Brasil. Nós estamos tendo mais híbridos. E a tendência é, daqui a um tempo, a gente ter muito mais híbridos do que variedades. Então, pecuarista, vamos testar, vamos aplicar e vamos anotar aí. Cayana da Barenbrugger. Grande abraço para vocês! 살아남 Legenda por Sônia Ruberti